O Guarani da Água Boa tem a carreira talvez mais meteórica de um grande da raça nacional que se tem notícia. Entrou em pista pela primeira vez em maio de 2014 no ACBM, tornando-se logo campeão de categoria. Depois foi para a nacional, foi reservado campeão nacional. Passou um ano hípico ganhando quase tudo que participava, campeão dos campeões grande da raça. E exatamente 13 meses depois, em julho de 2015, se sagrou o grande campeão nacional da raça. Como é praxe no Água Boa, os cavalos, quando alcança o grande campeonato nacional da raça, não voltam mais para a pista. Graças a Deus temos cinco animais, nem todos eles grande da raça nacional e nenhum deles nosso voltou para a pista. Mas esse que carrega nas veias o sangue favacho, com verdade, capricho, nasceu para brilhar. Amém.